Olá, aqui é o Charles do treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre como você pode transformar o seu conhecimento num produto ou serviço e vender esse conhecimento na forma de produto ou serviço é o que eu costumo chamar de Brain Dumping ou seja, tirar o seu conhecimento da sua cabeça, empacotar, transformar isso num produto e vender para que as pessoas possam conhecer, apreciar e comprar o seu conhecimento essencialmente o seu produto precisa de 5 ingredientes ele precisa de um nome, uma promessa, um conteúdo, um método de entrega e um preço e eu vou te explicar passo a passo cada um desses mas antes, se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece eu sou Charles, sócio e fundador da Oricos Consultoria e aqui no canal eu compartilho conteúdos sobre consultoria empresarial e todos os sub-temas relacionados a esse tema principal eu também tenho um curso de formação de consultores e se você tem o desejo de se tornar consultor empresarial aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para a página oficial do meu treinamento onde eu te explico através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria mas voltando aqui para o tema do nosso vídeo eu vou te falar do primeiro ingrediente que é o nome o seu produto precisa ter um nome olha, você precisa entender que para comercializar conhecimento o seu público, as pessoas que provavelmente podem se interessar ou vão se interessar pelo seu conhecimento elas precisam de algo mais tangível porque o conhecimento ele é abstrato então um serviço de consultoria, por exemplo, ele é muito abstrato você precisa transformar isso em algo mais concreto algo real que remeta ao público que está assistindo ali que está se deparando ali com a sua oferta com a oferta do seu produto é importante que isso remeta essa pessoa a algo real, algo que existe que tem uma identidade então atribuir um nome ao seu produto é essencial de modo que as pessoas possam vê-lo como algo real algo mais concreto a promessa que o seu produto faz para o público que ele quer atender é exatamente o problema que o seu produto ou serviço resolve então às vezes eu pergunto para alguns especialistas qual é o problema que o seu produto resolve e aí eu vejo às vezes o pessoal meio que patinando sem saber exatamente, sem ter clareza sobre qual é o problema que o produto deles resolve você precisa ter essa clareza porque na medida em que você estabelece com toda clareza qual é o problema que você quer resolver você tem uma proposta, você tem uma promessa feita sob medida para determinado público então é importante que você saiba que você tenha clareza da definição da promessa o que é que o seu produto promete ele promete gerar que tipo de transformação qual é o benefício que ele causa qual é a dor que ele sara qual é o problema que ele resolve isso é que é a promessa existem técnicas para você fazer isso o Curvas é uma maneira, uma metodologia para você definir uma boa promessa, uma boa oferta e aqui no canal se você procurar você vai encontrar uma aula específica só sobre isso mas é importante que você tenha em mente que o seu produto precisa resolver um problema e na medida em que você tem clareza sobre qual é o problema que o seu produto resolve você tem uma boa promessa para fazer para os seus possíveis clientes para os seus potenciais compradores o conteúdo é exatamente o teor do produto o teor do seu serviço que ferramentas, que informações quais são as metodologias que você utiliza para gerar a transformação que você prometeu você fez uma promessa para um determinado público e como é que você vai cumprir essa promessa quais são as ferramentas, os meios qual é a tecnologia que você vai utilizar para gerar a transformação que você prometeu para solucionar o problema que você se comprometeu a solucionar com o seu produto com o seu serviço então o conteúdo é exatamente o teor o teor do serviço que você está oferecendo o teor do produto que você está oferecendo o método de entrega é como você vai fazer você chegar até quem comprou aquele produto que você está oferecendo então quando você oferece um produto ou um serviço você tem que entregar qual é o formato de entrega você vai entregar isso pela internet é um produto online, é um produto digital é uma aula, um ebook, um livro é um treinamento, é uma consultoria você vai entregar essa consultoria presencialmente em company ou você vai trazer o cliente para dentro do seu espaço para a sua zona de atendimento, para a sua área de atendimento seu escritório não sei, é importante você definir como é que você quer entregar qual é o formato que você quer entregar e como que você vai fazer chegar até a pessoa que vai comprar outro aspecto importante aqui nesse momento é você entender que é importante disponibilizar para o seu cliente meios de pagamento então se você vai entregar um produto digital se você vai entregar isso pela internet qual é o gateway de pagamento que você vai oferecer para ele quais são as formas de pagamento que meios você vai disponibilizar para o seu cliente comprar cartão de crédito, boleto é somente em espécie, é presencial, é pela internet tem gateway, não tem? essa parte da entrega quando você está falando de entrega do seu produto é importante você também pensar em como você vai receber você vai entregar, mas vai receber como? então o cara precisa te pagar para ter acesso ao seu produto e isso você precisa pensar também e claro, o seu produto precisa ter um preço e esse preço, essencialmente você precisa levar em consideração que tipo de custos operacionais você tem e quais são os benefícios que o seu produto gera para o seu cliente é importante você ter essas duas noções se você vai entregar um produto de forma presencial em company, na empresa ou você vai trazer o cara para dentro da sua estrutura onde você paga aluguel tem todas as despesas de infraestrutura seus custos operacionais provavelmente são altos e isso precisa ser levado em consideração na hora da definição do seu preço mas não só os custos operacionais você precisa levar em consideração também qual é o valor que o seu produto gera qual é a transformação que ele gera para o cliente que está comprando quanto maior for o valor percebido pelo cliente mais ele está disposto a pagar um preço mais alto então, se o seu produto tem um preço maior do que o valor que você gera provavelmente você não vai ter clientes se isso estiver mais ou menos equilibrado você vai ter ali alguns clientes agora, se você gera muito mais valor do que o preço que você está cobrando você vai ter clientes enlouquecidos para comprar a sua oferta então, a lógica é que você gere o máximo de valor possível para que você possa elevar o seu nível de preços e assim, você ter uma rentabilidade satisfatória uma rentabilidade que seja positiva que justifique o seu esforço de produção daquele conteúdo que justifique todo o esforço que envolve empacotar o seu conhecimento para comercializar para um público que seja interessado em adquirir aquilo que você sabe então, essencialmente é isso espero que você tenha gostado desse vídeo espero que tenha sido útil para você e aproveito para lembrar que eu tenho treinamentos de formação de consultores empresariais onde eu explico tudo isso através de um passo a passo bem simples e se você tem interesse em se tornar consultor empresarial eu te sugiro conhecer o meu treinamento aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para a página oficial e lá você vai ficar sabendo através de um passo a passo bem simples tudo o que precisa saber para se tornar consultor empresarial muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima e aí